Sou defesa central, não é só nem ser profissional pelo bem-fito. Foi a revelação do campeonato para a BTV. Ruban Dias chegou ao Benfica ainda infantil e subiu de grau a de grau até chegar a titular da equipa principal. O número 66 do Benfica está na BTV, comigo e com o Nuno Miguel Machado, para uma entrevista de balanço de temporada. Olá Ruban, parabéns pela época. E antes de mais gostava de perceber porque é que é o 66, porque é que escolheu este número de camisola, se não foi escolha, não sei. Não, nada de especial. Simplesmente o número que eu gosto, o número 6. E na altura, lembro-me até que criou o número 5, 55, portanto. Mas um colega meu já o tinha escolhido e acabei por pegar o equivalente acima. Esta foi a sua segunda época de sénior, a primeira na equipa principal. Quando começou a época, imaginava fazer 30 jogos na equipa principal, 24 deles no campeonato, ainda por cima com 4 golos, 3 deles no campeonato? Eu sou muito o tipo de pessoa que não imagina nada em concreto. Eu tenho o meu objetivo de ter sucesso e isso por vezes implica não especificamente pensar no número, é mais um contexto geral, é a palavra sucesso mesmo. E aí acho que concretizei esse meu objetivo. Como eu estava a dizer, eu não sou o tipo de pessoa que imagina fazer tanto e determinado número de jogos. Penso sim em continuar o meu trabalho e o que tiver que acontecer acontece naturalmente. Para a BTV foi a revelação do campeonato, não apenas para a BTV, para muitos outros órgãos de comunicação social inclusiva. E estamos à espera da votação final para a revelação do campeonato da Liga. Tem essa expectativa de ser considerado no primeiro ano de Benfica, na equipa principal, a revelação do campeonato? No seguimento do que eu já te disse, não tenho essa expectativa. Acredito que fiz uma grande época, foi uma época de afirmação para mim e estou muito feliz por isso. E se tiver que ser a revelação, que o seja com naturalidade devido ao que eu fiz e claro que ficaria muito feliz. Não perspectivou os jogos, pelo que percebo, mas tem objetivos com certeza, curto, médio e longo prazo. Esses objetivos foram superados esta temporada? Diria que os objetivos estão no caminho. Estão no caminho que devem estar. Eu falei em não pensar em determinado número de jogos, porque por vezes o sucesso, imaginando que esta época não tivesse feito tantos jogos, mesmo assim poderia ter sido uma época de sucesso para mim. Podia ter sido uma época em que tivesse aprendido muita coisa, mesmo não jogando, porque mesmo não jogando isso acontece, especialmente num grupo, num balneário como este. E por isso não associo tanto, às vezes, os números ao sucesso, porque eu consigo ter o sucesso porque eu sei o que é que é o meu trabalho, eu sei o que é que faço e eu sei para onde caminho. E por vezes os números que é o que passa para fora, o que as pessoas jogam ao fim ao cabo, não coincido tanto com esse mesmo sucesso. Roman, estreou-se a 16 de setembro, no Boa Vista, também fica no Estrela do Bessa. Quando é que percebeu que iria jogar de início nesse duelo? Eu não... Já foi bem tarde, já foi bem perto do jogo. O Lisandro ia ser o titular, mas se bem me lembro, acho que foi no almoço até, que ele se sentiu mal. E aí eu percebi-me que poderia eventualmente ser chamado. E claro que, até porque não era um jogo fácil, era uma situação difícil. E claro, os níveis de concentração subiram, claro que a pressão começou-se a sentir, mas acho que aconteceu tudo de uma maneira natural e de certa forma estava preparado. E não estava nervoso naquele momento? Sim, claro, acho que é normal, até mais pelas circunstâncias do jogo. Era um jogo fora, no Norte, era um jogo complicado, circunstâncias complicadas. E isso aumenta esse nervosismo. Mas, quando estamos confiantes naquilo que é o nosso trabalho diário, que é a nossa postura diária, acho que ajuda a ultrapassar isso. E a quem é que deu a notícia em primeiro lugar que iria jogar? Teve alguém a quem ligou a dizer, vou jogar. Não, é uma curiosidade minha, ninguém sabia. Eu nunca partiu isso, porque não quero... Nem com a família, não é? Não, 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 porque naquele momento já é tarde. Se eu eventualmente souber um dia antes, no último treino antes de partir para o jogo, se eu aí sentir que posso, eu chego a casa e se calhar digo. Ou não, ou não. Mas, ali perto do jogo, já não desligo completamente, não digo a ninguém. Claro que eles gostavam de saber, e às vezes avisávamos, pá. Para não nos avisarmos também, a família, para ver o jogo. Mas não, é uma coisa minha, pá. Naquele momento sou eu, é o meu foco e sou o que estou a dizer. E como é que foi a conversa com o Rui Vitória, sobre, provavelmente depois de almoço, então, como é que foi essa conversa? Não, foi um processo natural. O Lisandro não soube de imediato que não poderia estar disponível, mas acabou por ser um processo natural. Foi-se esperando até o momento da decisão, e nesse momento, pronto, ele ficou fora, e não houve uma conversa em especial, naturalidade, e acho que isso também foi importante. Foi difícil entrar no ritmo do principal escalão do futebol português? Claro, claro que é diferente. Falando do futebol do escalão português, do principal escalão português, é diferente porque, ou seja, eu antes de entrar na liga, já estou no Benfica a treinar com a equipa principal. E a partir daí, eu já começo a ganhar um certo estufo. Apenas treinando, porque apenas treinando, já se sente uma grande diferença. As primeiras vezes que eu fui treinar a equipa principal, vindo da equipa B, nota-se o andamento, e mais que o andamento de uma vez, é um andamento constante, porque na equipa B e em outras equipas, por vezes há muito bons treinos, mas não há muitos bons treinos, tantas vezes. E acho que aí é que está a principal diferença, é a consistência. E o que é que mudou no Rubem, como jogador, também como pessoa, entre esse jogo com o Boa Vista e este último jogo com o Morense? Não diria que mudou nada em relação à minha atitude. Claro que evoluí, claro que cresci, claro que melhorei, mas os meus princípios para continuar a melhorar mantêm-se os mesmos. Há um aspecto muito curioso que tem a ver com o facto do Rubem Dias ter crescido a jogar, é um aspecto mais posicionamento no campo, como central do centro-direita. Mas fez a estreia pela equipa principal do Benfica, ao lado do Luizão, como central no centro-esquerdo. Portanto, mais sobre a esquerda. Depois, mais tarde, quando o Jardel fez dupla com o Rubem, jogou mais sobre o centro-direita. Foi fácil esta adaptação que teve de fazer? Sim, diria que sim. Desde sempre, claro que tenho um número muito mais elevado de jogos pela direita, como central-direita, mas ao longo da minha formação sempre fui pisando um pouco dos dois lados. Sempre fiz alguns jogos também na esquerda, especialmente quando às vezes tinha que subir o escalão acima. e por isso, também sempre me senti muito confortável. Nunca foi uma grande dificuldade para mim jogar do lado esquerdo. E como tal, acho que foi sempre tranquilo. O Rui Vitória, o treinador do Benfica, disse à BTV nessa altura que tinham feito um trabalho específico com o Rubem para que pudesse jogar sobre a esquerda e se sentia muito satisfeito por ter visto depois o rendimento em campo. Como é que foi também esse trabalho, agora já a esta distância, com o técnico do Benfica, que tivesse a importância de perceber que poderia jogar pela esquerda para ter o primeiro espaço na equipa? Claro que foi uma decisão inteligente e uma decisão importante. Como eu te disse, desde cedo que vinha sempre jogando, claro, mais da direita, mas também um pouco do lado esquerdo. E isso também ajudou. E depois, foi mais essa tomada de decisão que observar e de facto ver que poderia ser por ali o meu ponto de entrada e claro que tinha que estar preparado. Mas isso muda muito o jogo do central à direita ou à esquerda? Muitas vezes falamos disto e há adeptos que dizem isso, não tem importância nenhuma, está lá em campo e tem que fazer o seu trabalho. Mas para quem lá está, o que é que muda? Jogar à direita ou à esquerda? Muda, muda. Primeiro que tudo, existe o lado que jogas que está diretamente relacionado com o pé e só isso já tem na saída de jogar. Tu muitas vezes tens que abrir a recessão pelo lado esquerdo. E depois há outra coisa que é muito importante que é a noção do espaço porque é totalmente diferente. Tu tens que estar a olhar para um lado e ver as costas do outro ou tens que estar a olhar para o outro lado e ver as costas do outro. Essa noção do espaço eu acho que para mim é o que faz com que a adaptação seja mais fácil ou mais difícil. Acho que passa muito por aí. E claro também, um jogador sentir-se à vontade com o pé contrário. E como é que foi o entendimento com o Luizão e com o Jardel? Foi também importante ter esses dois jogadores ao lado nesta época de estreia. Claro que sim, claro que sim. Eles os dois, o próprio Lisandro também, o Samaris que de vez em quando também fazia a posição. É assim, quando tu estás com o jogador, quando tens ao teu lado jogadores com tanta experiência e com tanta qualidade porque experiência sem qualidade não é a mesma coisa, quando tu tens esses jogadores ao teu lado, tu querendo aprender torna-te muito melhor jogador. Sem dúvida que sim. E tê-los ao lado em campo ainda para mais. E que conselhos é que ganharam? Algum conselho? É difícil especificar. São situações de jogo, é situações do treino, é um posicionamento aqui, é um posicionamento ali, uma mudança de atitude ali, pequenas coisas que no final fazem toda a diferença. É difícil especificar. Nesta época onde fez 30 jogos sim, foi permanentemente elogiado. Quais foram os aspectos no seu jogo que melhorou mais? Dê-me exemplos práticos de coisas que fazem hoje melhor do que fazia há um ano. Bem, primeiro que tudo nunca tinha feito tantos golos, especialmente em seguida. Aí foi um ponto que melhorei bastante. Mas diria que um fator muito importante que melhorei este ano foi a minha comunicação. Até porque num estádio cheio com tanto barulho, as pessoas não se ouvem como noutras ocasiões. E é importante também saber, aprender de certa forma a medir. Eu costumo dizer bastantes vezes que, e toda a gente fala que eu sempre fui um jogador muito comunicativo e fui porque eu tinha que ser. E provavelmente se não o tivesse sido não estaria onde estou hoje. Eu fui porque tinha que ser porque naquele momento eu precisava de ter sucesso. E aquele era o meu método para controlar o que eu podia controlar e dessa forma poder ajudar a equipa ao máximo. sem nunca querer ir além daquilo que é o meu dever, daquilo que é o meu trabalho, sem nunca pensar por cima de um treinador. Nunca. Mas acho que as pessoas às vezes falam que foi muito importante eu melhorar a minha comunicação e eu sou o primeiro a concordar. Mas não gosto que se esqueçam que a comunicação que eu tinha antes era importante no contexto em que eu estava. Era decisivo até. e pronto. E agora sim sou o primeiro a dizer que até pelo próprio Luizão que é um jogador também muito comunicativo mas já tem muitos anos disto. Ele em especial me ajudou muito a perceber os timings e a perceber quando e não intervir. Costuma ver ou rever neste caso os seus jogos para fazer a tal autocrítica? Sim, sim. Sempre que chego a casa. Às vezes nem sempre como os jogos são mais tarde nem sempre no próprio dia mas nos dias seguintes costumo ver e gosto de ver também para tirar as minhas conclusões. Há pouco falou dos golos e de facto isto foi marcante porque ao longo de 55 jogos na segunda liga na equipa B nunca marcou. Andou lá perto várias vezes aparecia lá nos cantos mas não marcava. Até falámos sobre isso em algumas circunstâncias. e precisou de apenas 11 jogos na equipa principal para começar a marcar e marcou 4 ao longo da época marcou o primeiro na taça. E o que eu quero perceber é o que é que mudou. Foi só sorte? Foi mais trabalho? O que é que alterou aqui para começar a marcar gols? Eu não diria que mudou nada em especial. Eu desde a equipa B desde os meus tempos de equipa B que comecei a forçar mais esse aspecto. A minha grande prioridade sempre foi a minha defesa para defender e aí é que tem que estar a sua máxima eficácia. mas claro que são uma pessoa e um jogador que sabe que é importante marcar gols. É sempre importante poder ajudar essa equipa em momentos complicados em que por vezes o jogo corrido não ajuda tanto e é preciso uma bola parada para decidir. E desde a equipa dos meus tempos de equipa B comecei a insistir um pouco mais fazer bastante trabalho fora o treino com a equipa e pronto depois acho que é uma questão de oportunidade de crença também de acreditar que se vai fazer e felizmente aconteceu. E marcou os quatro golos três deles da liga todos na sequência pontapés de canto três de cabeça um pé esquerdo numa recarga lembra-se bem desses golos cada um deles? Sim, sim claro que sim foram especialmente o do Rio Ave foram momentos marcantes eu até comentei com os meus familiares com os meus amigos mais próximos que aqui no estádio quando se vai para um canto é diferente porque sente-se o entusiasmo um jogador parece que ganha mais força parece que ganha altura e aí também acho que teve uma certa importância E os festejos como é que foram? Foi emoção foi felicidade eu não costumo como eu te disse eu tenho uma filosofia de vida que leva as coisas de forma muito natural e também nos próprios festejos eu por acaso nunca dedico um golo a ninguém não sei se por me esquecer ou mesmo também por princípio meu é o jogo estou focado no jogo o que tiver que acontecer acontece naturalmente e acho que assim é o melhor Mas sente que os colegas já o procuram também nestes momentos de bola parada por exemplo Acho que isso é não existe ou melhor não é tanto por aí existe um trabalho feito durante toda a semana e como é óbvio existem lá os estudados e acho que passa por aí não especificamente atrás de mim depende também daquilo que for a estratégia do treinador diz que uma defesa serve para defender mas com os golos é melhor e o Benfica tem também essa fama dos centrais goleadores os quatro golos é para superar na próxima época ou nem está a pensar nisso? Não como é óbvio estou a pensar no dia de amanhã mas claro que seja o que for que está feito é sempre para superar porque o caminho para melhorar é exatamente esse Ruben Dias depois de se afirmar na equipa titular do Benfica começou a falar-se bastante na opinião pública sobre a possibilidade de ir ao campeonato do mundo de ir à seleção nacional mas mais ou menos coincidente com esse período eu diria que talvez a 24 de fevereiro quando o Benfica joga em Passos de Ferreira a partir daí começou aquilo a que se chamou publicamente também uma campanha contra o Ruben Dias com comentários de pessoas ligadas a outros clubes documentadores nas várias televisões dando conta de que é um jogador excessivamente agressivo isto foi tema e culminou de resto com o tal sumaríssimo de dois jogos pelo lance com o Gelser Martins em Alvalade como é que o Ruben conseguiu gerir emocionalmente esta pressão externa e como é que reage às críticas do excesso de agressividade a que têm sido apontadas ao Ruben Dias quem me conhece sabe o tipo de jogador que sou sabe o tipo de pessoa que sou e se há coisa que eu sou quando jogo e quando estou em campo é honesto claro que sou agressivo faz parte do meu dever faz parte da minha posição e faz parte do jogador que eu quero ser mas nunca nunca com uma intenção de magoar nunca com sempre com a intenção de jogar a bola e pronto por vezes as pessoas pensam levam para lados que lhes convém também mas eu diria que faz parte diria que faz parte mas não o afetou? não como eu já te disse quando se chega a um certo nível as pessoas tendem a puxar para onde lhes convém e por isso não posso não posso ficar alterado porque diria que as coisas são a si mesmo como é que tem vista esta época do Ruben Dias da equipe principal do Benfica? eu diria que é uma época normal natural para aquilo que ele vinha fazendo nas camadas jovens e mais precisamente na equipa B o Ruben é um jogador que chega muito preparado ele foi-se preparando desde muito cedo para chegar a este patamar eu acho que ele chega muito bem preparado a equipa principal e rapidamente assim que houve oportunidade de jogar nunca mais saiu tem a ver com a sua personalidade com a sua mentalidade com o seu grau de profissionalismo e por tudo aquilo que ele foi sonhando enquanto miúdo o Ruben e nós fomos aos arquivos vamos encontrar declarações do Ruben ainda com 10 11 anos a dizer que queria chegar ao patamar mais alto a equipa principal e foi trabalhando para isso acho que tem sido uma época fantástica tem mostrado o seu valor a cada jogo apesar da idade dela aparenta ter muita experiência na maneira como aborda os lances é um jogador duro mas no bom sentido e aquilo que tem feito no Benfica tem provado que merece ser titular da equipa e que merece ter uma oportunidade na seleção nacional também época positiva acho que foi é um jogador de revelação obviamente que é um jogador que deu nas vistas neste último terço do campeonato e estamos perante um central que mais dia menos dia vai se afirmar não só no Benfica que já se afirmou mas também na seleção nacional porque estamos perante um central com umas condições fantásticas bom no jogo aéreo fisicamente muito forte rápido está a fazer uma época excelente porque além disso é o primeiro ano que ele está a conseguir afirmar-se no futebol português e na equipa do Benfica e isso é importante para ele claro que quanto mais tempo passar quanto mais jogos fizer mais capacidade vai tendo e isso é importante e jogando ao lado dos jogadores jogarem com capacidade caso o Luizão do Jardel aprende com ele precisamente por isso acima de tudo não tem sido uma surpresa para quem o acompanha já desde muito novo sabe-se como ele é como joga disputa todos os lances como se fossem os últimos não gosta de perder e para quem sabia que ele ia para lá para quem acha que é uma surpresa ele ter se ingrado da maneira que se ingrou acho que acho que quem o conhece não é de surpresa nenhuma porque lá está é como eu digo ele quer sempre ganhar nos treinos nos jogos e isso acaba por fazer a diferença neste momento é um jogador que vale na sua totalidade pelo seu valor que tem e pela sua presença física que tem é um jogador rápido é um jogador ágil é um jogador também que é inteligente a jogar porque tem demonstrado nesta época de correr que isso mesmo acontece e não é por acaso que ele tem feito quase jogos todos desde que entrou na equipa do Benfica que nunca mais tem saído penso que neste momento é um jogador até em conta no panorama do futebol nacional é um jogador muito sério muito rigoroso muito exigente com ele mesmo que vai até o promenor para melhorar ele é um central muito forte na marcação que se sabe posicionar muito bem como eu disse há pouco ainda é muito jovem ainda tem uma margem de produção muito grande o que é incrível porque o nível que ele já se exibe aquilo que ele ainda pode melhorar pode lhe dar muito a ele e também ao Benfica e não é fácil um jogador da idade dele ser titular numa equipa como o Benfica e isso demonstra o trabalho que ele tem feito para o conseguir foi sempre alguém que nos ajudou mesmo em termos de liderança de treino ele tem essa preparação tem essa motivação e contagia quem está ao seu redor mais, mais, mais ele chega com muito mérito onde está neste momento disputa cada lance como se fosse o último e acho que isso aí é muito bom num jogador principalmente num defesa e ele como defesa central penso que isso é muito importante porque ele lá está é um para um é os duelos e ele não pode perder nenhum senão claro que vão falar é o último homem da defesa e nestes casos falam que ele é muito agressivo ele tem de ser agressivo se ele não fosse agressivo se calhar perderia lances e sendo o último homem da defesa a equipa vai pagar caro e acho que podemos dizer que ele disputa os lances para ganhar sempre nunca é na maldade é sempre para ganhar eu vejo o Ruba num jogador agressivo não demasiado agressivo porque ele está num campeonato ou numa posição que tem que se impor e faz parte do jogo dele eu vejo muito a semelhança do Otamendi é um jogador assim muito próximo em termos de agressividade o dar tudo o contagiar os colegas neste momento se calhar seria o central de referência que eu vejo muito semelhante ao Rubem não o Rubem Dias tem as suas características como eu já disse ele é quase forte em tudo a sua estampa física e o seu jogo aéreo é muito forte e depois tem uma particularidade que às vezes não é com o treino que se vai lá que é um bocado é autoritário é um jogador que seguramente vai ser o patrão do futuro neste Benfica não quer dizer não há jogadores iguais na sua transformação e na sua apetência cada um tem a sua maneira de jogar e a sua maneira de ser o futebol hoje é totalmente diferente hoje o futebol também corre-se mais treina-se de uma forma diferente os treinadores são diferentes no meu tempo havia certos movimentos que os nossos treinadores não queriam que nós fizéssemos hoje nós vemos por exemplo certos movimentos que os centrais fazem que não tem nada a ver com aquilo que se fazia no meu tempo hoje raramente se vê também um central a jogar hoje vê-se muitas vezes os laterais aliás os centrais a abrirem as laterais e no nosso tempo nós não disposicionávamos tanto o futebol mudou e parabéns da evolução comigo não comigo não eu tive alguém muito agressivo ao meu lado sempre que era o Mosa e que permitia-me entrar de outra forma aos lances complementávamos muito bem eu tenho se calhar uma saída de jogo mais limpa gosto de entrar mais em segunda zona em conjunção sei que o futebol moderno mudou bastante os centrais já não se atrevem tanto mas o Rubem está completamente capacitado faz uma entrega de bola limpa consegue jogar entre linhas consegue ser seguro naquilo que faz auguro para ele uma carreira fantástica aqui dentro na altura que estamos aqui a falar ainda não sabemos a convocatória de Fernando Santos para o Mundial será acontecida no próximo dia 17 ansioso por saber se vai ou não fazer parte não não estou desciente como é óbvio é o sonho de qualquer jogador poder fazer parte do Mundial ainda para mais com a minha idade mas estou pronto para tudo estou pronto para uma boa decisão para uma má decisão estou no meu caminho voltando voltando a esta época que balanço é que faz que sentimentos é que fica nesta época que o Benfica fez sinto-me feliz sinto-me sinto-me que me afirmei não só no Benfica mas também perante o futebol português deixei a minha marca e claro como é óbvio já foi e há que pensar no Benfica Ruben Dias agora olhando mais para uma parte coletiva o Benfica tinha outros objetivos para lá do Penta acabou por conseguir apenas a supertaça o que é que se passou nesta temporada o que é que falhou para que o Benfica não tivesse atingido os objetivos a que se propôs no início da época bem como é óbvio não foi a época que todos esperávamos mas e claro que ninguém sai satisfeito ou melhor totalmente satisfeito porque no final acabámos por por conseguir manter o segundo lugar que acho que já foi muito importante para nós também e para o clube essencialmente mas claro que não foi a época esperada eu acho que neste clube sempre fui habituado a vencer vencer constantemente é a palavra de ordem da casa mas isto é futebol e não se pode ganhar sempre eu acho que nestes momentos acho que saber perder é importante saber saber aguardar pelo nosso momento é muito importante ter resiliência e manter o foco no sucesso porque nenhum clube no mundo ganha sempre muitos ganham muitas vezes e esses são os grandes e nós somos um deles mas nenhum clube ganha sempre Ruben o presidente do Benfica tem dito várias vezes que o futuro do Benfica passa pelo Seixal pela aposta na formação a verdade é que o Lui Vitória tem lançado mais do que nunca jogadores neste ciclo de três anos foi assim que aconteceu mas a questão que se coloca é se e o Ruben é de facto uma bandeira um desses jogadores sente que há qualidade suficiente na formação do Benfica dos jogadores formados do Benfica para abastecer o plantel principal e manter a equipa do Benfica no plantel principal com capacidade para corresponder às exigências esses jogadores estão preparados para isso? Primeiro que tudo eu dizia que não sou a pessoa indicada para responder essa pergunta digo-te sim que existem jogadores com muita qualidade claro que sim e joguei com bastantes deles que agora estão na equipa B mas não sou a pessoa indicada para saber se isso chega se isso chega para abastecer realmente a equipa principal sei que há jogadores com muita qualidade sem dúvida que sim mas se isso é suficiente não me cabe a mim ter essa opinião ter essa decisão Mas como é que eles olham para a equipa principal neste momento? Muitos trabalham durante a semana vão sendo chamados para trabalhar com a equipa principal como é que e o Ruben conhece-me essa realidade também como é que já olha-se de maneira diferente para aquilo que é a equipa principal para aquilo que são os sonhos deles na QB Eu acho que isso é uma pergunta muito individual e eu só de quase que consigo responder por mim porque cada um olha como acha que tem que olhar e aí eu acho que está uma grande diferença dos que conseguem e dos que não conseguem tem que olhar como objetivo claro mas nunca como algo seja fácil e atingível com o mínimo de esforço porque por mais que se diga várias vezes que de facto se quer apostar e que é esse o lema deste momento do clube nunca nunca se pode pensar que é fácil ou que já estou neste patamar a partir daqui já estou lá garantido nunca porque a partir do momento em que se pensa assim dá-se a cometer um erro é neste momento uma bandeira da formação do Benfica não bandeira só alguma é do Benfica e eu sou um jogador que resultou dessa mesma bandeira falámos do o Helder falou aqui do presidente do Sporting do Benfica o Lichipe Vieira está muito presente junto dos jogadores é importante essa presença que o presidente tem junto de vocês sim direi que sim nunca tinha estado tão perto e acho que é sem dúvida alguma importante termos esta proximidade com o presidente que de certa forma também facilita o contacto o trabalho acho que é importante Os adeptos do Benfica querem rapidamente voltar a festejar títulos e gostava de ouvir a opinião de quem está lá dentro neste caso conhece o ambiente que se vive dentro da equipa e naturalmente o projeto que aí vem para a próxima temporada o que é que realmente pode dizer aos benficistas sem prometer sobre o facto do Benfica na próxima temporada abordar a época de forma diferente em relação ao que fez nesta época acho que a única coisa nestas alturas que se tem que prometer é trabalho e é essa vontade de querer voltar a ganhar porque o dia da manhã não sabemos vai ser sempre muito difícil nunca são missões fáceis mas a nossa vontade está sempre em ganhar como é óbvio porque de outra maneira não estaríamos aqui neste clube o Ruben Dias de um ano para o outro passou a ser uma estrela também no futebol nacional consegue hoje fazer o mesmo que fazia no seu dia-a-dia fora dos treinos do estádio fazer o mesmo que fazia antes de ter esta projeção que tem hoje como jogador titular do Benfica consegue ver o seu irmão jogar por exemplo a oriental como é que é a sua vida fora do futebol no dia-a-dia em comparação com o que fazia há um ano não, diria que não muda muito claro que por vezes já sou reconhecido mais vezes do que era antes normal mas acho que os hábitos mantêm simplesmente por vezes agora tem que tomar decisões mais inteligentes às vezes decidi ficar em casa no devido momento mas acho que de forma geral acho que mantém-me nos hábitos Ruben muito obrigado e não tarda vai estar de volta de água ao peito para novas conquistas Ruben Dias a revelação do Benfica ele cresceu no Benfica e surgiu na equipa principal com uma grande revelação da temporada ele respira o Benfica e deixou bem claro que o melhor ainda está para vir o Benfica